...sob serviço de preto. Por isso que eu fiz o registro de um cara que lutou pela favela, não sei se vocês conhecem o Augusto, pai de Carlos Marighella, e também João Ferreira de Menezes. Eu não conhecia, nem sabia da história dele atrás, alguns meses, que nasceu em 1845, morreu em 1881. Um cara que foi promotor político, poeta, romancista, não foi só mais um. Também Manoel Raimundo Quirino, parece comigo, então logo eu acho que há um querido. 1851 é o ano de nascimento, 1923 é o ano de falecimento, arquiteto e professor, baiano, negrão, pretão, vai tirando com os manos. Doutor Joaquim Cândido Soares de Meireles, também nascido em 1797, médico mineiro. Os caras já eram médicos logo após ter saído do navio negreiro. Então olha como nossa história é rica. Vai pra casa e pesquisa. Fica a dica. Uhul! A galera, tem uma coisa, ele contou o quê? A história de umas pessoas e com esse filme a biografia dela, certo? O nosso rap no final do ano vai ser também pra contar a história de dois ou três personagens que a gente vai discutir ao longo do semestre, beleza? Valeu, Lona. Uhul! Meu nome é Sabrina Alessandra Rodrigues, sou cirurgia dentista. Meu nome é António Ananias Círio, sou médico de PGA. Marco Abreu, saxofonista, clai dentista e flautista, maestro da piradese, maestro da conta da guarda-minha prática. Eu vou viver o cigarro... Eu vou viver o cigarro... Legenda Adriana Zanotto